Emagreça de forma rápida e definitiva com Detox Caps Saiba mais sobre os segredos do emagrecedor mais completo do Brasil através do site oficial clicando no link abaixo Olá Youtube Infectadores, mais um vídeo que eu fico muito feliz, muito feliz A gente passou quase o final de semana inteiro juntos lá na Foz do Laí Ribeiro E agora estamos já uns dois dias juntos aqui na casa dela Estamos íntimos Estamos super íntimos agora, mais amigos que nunca E até mesmo para os haters que sempre criticam e falam Você está apoiando a Maíra Cárdia? Você está do lado dela, eu não acredito Minimax eu recebo uma mensagem dessa, é uma coisa do gênero As pessoas criticam sem conhecer, sem saber Menor ideia Ouviu falar, ouviu uma coisinha, acha que é errado E é, bom, daria assunto para 10 vídeos A gente vai deixar para lá os haters e vai focar no que importa Mas a gente convida os haters a prestar atenção, quem sabe eles mudam de ideia Bom, começa lá Fala um pouco sobre sua dieta hoje E como você se interessou de início, né? Nesse universo Eu acho que a primeira coisa que eu vou começar E eu não imaginei que eu fosse começar fazendo uma coisa dessa nunca na vida Corrigindo Ô Eduardo, eu não faço dieta Eu faço educação alimentar Vem, respeite, meu rapaz A dieta, infelizmente, acabou ficando um nome um pouco pejorativo, né? Quando você fala dieta, você fala Nossa, é com essa fome, né? Então vamos Concordo, concordo Concordo no número de gênero Infelizmente, a gente aprende pelo amor ou pela dor E eu aprendi pela dor Eu não tive educação alimentar com os meus pais Eles não me ensinaram porque eles não sabiam também Acho que os seus também não sabiam Eles faziam muito instintivamente E o que os pais deles ensinavam Então, a lógico que não era como é hoje Você tomava refrigerante no final de semana Hoje em dia já é todo dia Mas era isso Eles achavam que tava ok, que tava tudo bem Comer aquele monte de macarrão Família do italiano Então minha família sempre comeu muito mal E achava que tava bem Quando eu tive 27 anos, eu tive um problema de saúde Tive hipertireoide Comecei a tomar um remédio pro coração Propalanol, tapazol Tive um ataque cardíaco Emagreci muito, fiquei só cabeça e joelho Foi bem sério o negócio E aí falaram, ó, você vai ter que fazer iodoterapia Você vai ficar dependente pro resto da vida ter esse remédio O resto da vida assusta qualquer um E eu fui estudar Estudar para mim Pra minha saúde Na época eu tinha que tomar os remédios Eu comecei, iniciei os remédios E aquilo me fazia mal Eu não me sentia bem Mas eu não entendi o que eu tava fazendo Então, dentro desses estudos Eu achei as vertentes da alimentação saudável E tinha um médico italiano na época Que falava muito sobre alimentação saudável E a cura pelos alimentos Eu falei, eu vou me curar através desse negócio aí Que eu nem sei o que é E foi o que eu fiz Eu joguei os meus remédios fora Óbvio, eu arrumei uma puta briga com meu pai Você é louca? Completamente doida Isso é uma doença séria É pra sempre Bá, bá, bá Nunca mais, tá, gente? Sumiu Não tenho mais problema nenhum De tireoide, de nada Por conta da alimentação Então, começou a dor comigo Só que eu nunca fui daquelas pessoas Que saia pregando pra todo mundo Eu fazia Me arrumei Me curei E ajudava quem tava perto de mim Que queria também uma ajuda, né? Marido, assim Ai, como é que você fez? Amor, faz aí pra mim também Que eu tô gordo E aí eu fui ajudando Meu marido emagreceu 30 quilos Comendo o que eu comia Quando eu falo ajudando É assim Eu faço comida pra mim E faço comida pra ele Antes que falem Ah, mas você não é nutricionista Você não pode ajudar Pô, então eu não posso cozinhar Pra minha filha também, né? Boa tarde Não é bem assim Vamos lá Todo mundo pode comer o que quiser E todo mundo pode falar Sobre nutrição Por favor A liberdade de expressão Aprendam Se vocês querem reclamar Ela só não pode passar Cardápio Consultar, etc Quando você não é nutricionista Mas você pode falar O que você quiser O que você quiser Liberdade de expressão Tá no código da lei, gente Uma coisa que eu fico E sinceramente Eu acho que ela tem Muito mais a falar Do que muita gente Mas eu vou deixar de lado Eu não vou comentar Pra não ser Indelicado É Eu sou muito contra Qualquer tipo de pessoa Incluindo os nutricionistas Que passam comida ensacada E eu acho que é um dos motivos Que eu comecei a ser odiada Porque eu falo mesmo Ninguém paga minhas contas A não ser eu mesma E eu falo o que eu penso E o intuito é ajudar Eu te conheço Total Meu pai morreu de câncer Foi o meu segundo momento Meu pai teve um câncer E aí depois O médico falou Que ele ia viver três meses A gente trocou a alimentação dele Por orgânico e saudável Ele viveu três anos a mais Só que o meu pai Era um homem muito Ah, das ciências Eu acredito muito, né Pé no chão Ele não quis não fazer O tratamento Convencional Que mata Você sabe que mata Então meu pai morreu De ataque do coração Por causa do tratamento Eu tinha que respeitar Era vontade do meu pai Mas obviamente Eu fiquei ali Vivendo aquilo E estudando aquilo Para poder ajudar Para, né Como um todo A partir daquele momento Eu falei É isso que eu vou fazer Da minha vida Eu vou Passar pra frente Eu vou contratar Profissionais Que eu acredito Dentro das minhas vertentes Que é uma das coisas Também bacana De ser falado aqui Eu estudo, né Estou na pós-graduação De nutrologia Pô, Maíra Por que você estuda Mas se você não atende Eu não sou nutricionista Eu não quero ser nutricionista Nunca quero atender Como nutricionista Por quê? Porque eu amo muito Ser criativa E eu amo muito Criar novas ideias Eu tenho duas empresas Uma é o Seca Você E outra é o Cri Você Onde a gente tem o Eduardo Ali contando com a inteligência dele Para passar para o mundo Essas coisas maravilhosas Que ele sabe Então eu sou uma empresária Que trabalha com a saúde Eu sou uma pessoa pública Que trabalha com a saúde Olha que maravilha Eu posso usar as minhas redes sociais E os meus 3 milhões e 600 de pessoas Para contratar nutricionistas Nutrólogos Médicos Obstetras Enfim Profissionais da saúde Para que eles possam Jogar tudo que eles sabem Para o mundo E passar para frente Então eu nunca quis Ser nutricionista Eu quero passar esse conhecimento Para que as pessoas Não morram Como eu perdi o meu pai Para que as pessoas Não percam a saúde Como eu perdi a minha Então o que eu faço Ao meu ver É uma coisa muito boa De querer levar pessoas Como você Numa grande escala Se eu tenho isso Se o universo Me proporcionou isso Eu acho que o mínimo Que eu posso fazer É usar as minhas redes sociais Positivamente Eu fico muito chateada Quando entra um nutricionista Que no meu posicionamento Deveria estar brigando A favor da comida de verdade Do alimento saudável E se unir força Eu fico muito chateada Quando eu vou falar Por exemplo Incentivando as pessoas Não comam chocolate Não comam pizza E ele entra e fala Você não pode falar de alimentação Quer dizer É bizarro isso Porque assim É chocolate e alimentação É Boa tarde Coisa inicializada É produto alimentício Que é um nome até péssimo ainda Para o que realmente é É E acontece muito De eu criticar As comidas prontas Os salgadinhos Embalados e tal E o nutricionista aí Falar que eu não sei Do que eu estou falando Porque aquilo ali é saudável Porque Enfim Mas Se existe uma blogueira Se existe uma famosa Que faz propaganda Do McDonald's Do sorvete Do fast food Ela pode falar o que ela quiser Agora Eu não posso falar da maçã Ela pode falar do sorvete Eu não posso falar da maçã É bizarro Aí fica nítido Para mim Que é um Obviamente A indústria alimentícia A indústria farmacêutica Fazendo uma lavagem cerebral Na cabeça De todo mundo E a gente está caindo Loupato E brigando um com o outro Quando éramos Para estar unidos Como a gente está aqui A gente tem espaço Para todo mundo Principalmente Para o nutricionista Olha a quantidade De pessoas doentes Porque as pessoas Estão doentes Dane-se Se a pessoa é magra Se a pessoa é gorda Não tem a ver com estética Tem a ver com saúde O reflexo do seu corpo Você ser magro É um reflexo Do que você come Eu posso comer 20 jacas Que eu não vou engordar Não tem como você engordar Me responde Comendo saudável Tem como engordar? Não Existem mecanismos de saciedade Que vão inibir A fome E vão inibir De você consumir calorias Em excesso Fato Então assim Não tem como Então quando Eu levanto uma bandeira Eu acho que legal A gente também falar disso Porque a gente está vivendo Um mundo Um momento muito chato Desculpa Talvez você conseguisse Fisiologicamente Botar 20 jacas Na barriga Mas Só deixar bem claro É impossível Comer maior quantidade Do que O fisiológico Do que o natural Com uma dieta saudável Porque ela é Cheia de volume Fibra Rica em água E isso inibe Liga o mecanismo Saciedade Inibindo você Consumir em excesso Gente E as proporções Assim É bem lógico Imagina assim Uma melancia Uma melancia inteira Você come Fácil Eu como uns 3 quilos Por refeição Então num dia Se eu fosse comer Só melancia Se eu fosse comer Muita melancia Dependendo do tamanho Eu comeria Ela chega Ela escuta a minha voz Ela chora Isso aqui É a natureza Não é opção Ela já está me chamando Eu ando ali É como um show no mundo Ela ainda não fala E depois seria legal A gente conversar também Sobre a dieta dela Vamos Emagreça de forma rápida E definitiva Com Detox Caps Saiba mais sobre os segredos Do emagrecedor Mais completo do Brasil Através do site oficial Clicando no link abaixo E aí 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 E aí